Que a criançada gosta de doces, isto não é novidade, não é não? É, isso a gente já sabe. Mas nós gostamos também. E quando eles têm a oportunidade de sair da sala de aula para aprender a fazer um doce, fica ainda mais saboroso. Ai, com certeza. E olha, fica bem mais divertido também. Por isso, a nossa equipe acompanhou uma turminha que foi até uma fábrica de doces para aprender também, ó, para comer. Ao invés de sala de aula, uma fábrica de doces. Por uma tarde, esse foi o espaço de aprendizado dessa criançada do Centro de Educação Infantil Gabriel Dalago. Que essa turminha aqui adora comer um doce e ninguém duvida. Hoje eles vão conhecer como é a preparação de um típico docinho de Natal. É a bolachinha caseira, mas em formato de peixe, que é para homenagear o município de Itajaí, que daqui a pouquinho está completando o aniversário. Toquinha na cabeça, mãos bem limpinhas. Hora de começar. Primeiro, o Jonas misturou os ingredientes na batedeira industrial. Coloquei ovos, coloquei açúcar, coloquei margarina, salamonico e deu ponto com o trigo, né? Botei maisena também. Foi isso aí. Massa pronta e na mesa. E muita atenção à explicação do André. Olha só, vou botar o peixinho. Ó, vou botar com o peixinho, tá? Fiz um, a hora vou fazer com o outro peixão. Um peixão e um peixinho, tá? Chegou a vez dos alunos. Colocar a mão na massa para eles é sinônimo de muita diversão. Tudo aqui vai ganhando forma. Eu vou botar uma estrela. Uma estrela? Deixa eu ver se a tua estrela mostra ali para o tio da câmera como ficou. Ali para ele assim. Olha, que bonita! Eu estou achando legal. Por quê? Porque eu saí da escola para fazer biscoito. É uma concha isso aí? Sim. Você sabe que depois ela vai para o forno e vai ficar um biscoito bem gostoso. Você vai comer? Sim. Rapidamente a forma foi se enchendo de bolachinhas. Tudo para o forno e agora é só esperar. O cheirinho de doce foi tomando conta do ambiente. E depois que ficou pronto, todo mundo fez questão de experimentar. Eu como não sou de ferro também vou experimentar, né? Vamos ver como é que ficou. Está bom! Vocês estão de parabéns! Muito bem! Esse passeio de hoje faz parte do projeto Quem Nasce em Terra de Peixeiro, Peixeirinho É, da Secretaria Municipal de Educação de Itajaí. E o objetivo é trazer as crianças para conhecer a cultura e a economia do bairro. Valorização e recompensa também sentida pelo Jonas, o dono da fábrica que foi lembrado no projeto. É muito bom, é. A gente já está há 20 anos aqui e o que podemos fazer para ajudar a gente sempre faz, né? Eu fico contente com isso aí, sim. Vai ensinar para alguém esses biscoitos que você aprendeu a fazer? Vou! Para quem? Para o meu avô, para a minha avó, para o meu pai e para a minha tia. E aí E aí Obrigado.